Salve, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando agora ou vai ver mais tarde ou daqui a pouco Enfim, vim aqui falar pra vocês uma coisa Pra quem não sabe, é isso mesmo, é isso aí Fui fazer uma coleta num lugar e me deram um envelope, beleza? Me deram um envelope Aí peguei o envelope, pus no bolso e parti pro endereço Chegando no endereço, a mulher me saca do envelope um tanto assim, ó, de nota de 100 E eu tinha que retornar com alguma coisa para o lugar que eu retirei a primeira encomenda Aí, com a maior naturalidade do mundo, olha o que ela me dá Eu tive que vir aqui em casa para poder fazer esses vídeos É certo isso, o aplicativo fazer isso? É certo, é certo Olha aqui, ó, gente Olha aqui, ó Agora eu sou carro forte, moto forte, né? Não é nem carro forte, é moto forte Aqui, ó, ó, aqui, ó Gente, o povo tá ficando maluco mesmo, olha aqui, ó Gente do céu, olha aqui Meu Deus do céu, eu vim do lugar, mas não passava nem Wi-Fi Com esse montante de dinheiro aqui Meu Deus do céu, olha aqui Olha aqui Moeda, dinheiro aqui, olha aqui Imagine, imagine uma coisa Ih, ó, me deu nessa sacola aqui, ó Falou, ó, tá certo, o dinheiro aqui tá certo Pode levar essa sacola Na hora que eu olho a sacola Esse monte de dinheiro aqui Aqui Gente do céu E se eu sou parado Numa blitz Num comando O que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer? E sem contar que no aplicativo Tá, tá dizendo assim Devolver dois reais Devolver dois reais, né? Porque era corrida de retirada Levar Fazer a troca E retornar pro estabelecimento Aí tá dizendo aqui Devolver dois reais Como que eu vou devolver dois reais? Olha o tanto de dinheiro que tem aqui Olha o tanto de dinheiro que tem aqui Olha aqui Gente do céu, mano Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? As pessoas Tão ficando tudo doida, mano Tão ficando tudo doido Doida é Eu sou mais doida ainda De andar com esse monte de coisa aqui Gente Não tem cabimento uma coisa dessa, meu Não tem cabimento E aí Que explicação que eu vou dar Pro policial que me abordar na rua? O que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer Pro policial Desse monte de coisa aqui Desse dinheiro Desse monte de moeda Pelo que eu vi aqui Pelo que eu vi aqui tem 350 em moeda 350 nesse bagulzinho aqui Já dá 700 Com mais 600 Com mais 600 Desse monte aqui Olha Tô até sem palavras Estou até sem palavras Eu No percurso aqui de volta Eu passei próximo A minha casa Vim aqui em casa Porque o tempo tá meio esquisito Aí eu vim aqui Fechar a janela Porque se caso chover Não mora aqui dentro Aí Meu Não tem explicação Pra uma coisa dessa Não tem explicação Pra uma coisa dessa E É o seguinte Vou pedir pra você aí Se inscrever Se inscreve aí Deixa aquele like Tá ligado? Deixa aquele like lá Deixa aquele like maroto pra nós Se inscreve Compartilha o vídeo Ative as notificações E é isso aí Que eu tenho pra dizer Meu Deus do céu Olha Olha aqui Ó Sem nem o que dizer mais Não sei nem o que dizer Eu vou ficando por aqui Valeu E Fui